Música Tu na conta do bonde puxando o time, é na disposição que não é folga De Nike, Xavinhão, de Brookfield, é tipo um avalanche nas lojas E se for perguntar se pode, a chifa me já vem com o resumo Não se importa se é Corso ou Porsche, o importante é nós chegar no rumo Pebo os menor que sempre lutou, muita garra pra vencer Pus que desacreditou, hoje vai pagar pra ter Um brinde pros favela, vitória pra nós Sou mais um que vem dela, vencendo com a voz Da nave na foto, que vira brinquedo na mão dos paloca Não é só quanto cilindro tem nesse motor que os menorzinhos toca Não tem nada nesse mundo maior que a nossa gana por vitória Sem ganância, sem luxúria, se é pra Deus tu dá suas glórias Pebo os menor que sempre lutou, muita garra pra vencer Pus que desacreditou, hoje vai pagar pra ter Um brinde pros favela, vitória pra nós Sou mais um que vem dela, vencendo com a voz Aê Rian, satisfação, toma cuidado com os falsos amigos Tô nessa vida já tem um tempão, para o cipoca e toma prejuízo Aê Rian, você é a geração, que tá pronta pra reescrever o hino Periférico e vencedor, a sem neurose eu me expirio Entendeu moleque doido, vários dias se quer diria Mas no fundo cê sabia, que chegaria o dia E da forma que cê se inspirou, também um dia me inspirei em alguém Toma a ciência da sua responsa, leva a bandeira do funk além Pebo os menor que sempre lutou, muita garra pra vencer Pus que desacreditou, hoje vai pagar pra ver Um brinde pros favela, vitória pra nós Sou mais um que vem dela, vencendo com a voz Pebo os menor que sempre lutou, muita garra pra vencer Pus que desacreditou, hoje vai pagar pra ver Um brinde pros favela, vitória pra nós Sou mais um que vem dela, vencendo com a voz Satisfação, raridade, você inspirou, eu como inspiro os menor da periferia E mesmo eu sonhando lá atrás, eu sabia que um dia chega o dia Embalando nos fichicurrare, eu nem lembro de tanta dor Hoje eu posso falar pra você, maloqueiro, o meu dia chegou E a Coringa dos Fluxo? Aê TG Pedro, maestro Essa vai de palma por raridade, aê caralho O, na resenha Mas de brincadeira, Gerrit Daí de na resenha